Um bobo sorrindo, um sorriso bobo, no meu rosto, quando o seu rosto me vem a olhar. Um calor no peito, o aconchego da alma, sentimento quando o pensamento quer te pensar. Mas se eu pensar que você não tá bem, meu bem, quero te fazer um bem. Vou cantar uma canção pra te fazer feliz, me diz o que te aflige, meu amor. Sua dor eu vou curar com esses versos que eu fiz tão sinceramente. Um bobo sorrindo, um sorriso bobo, no meu rosto, quando o seu rosto me vem a olhar. Um calor no peito, o aconchego da alma, sentimento quando o pensamento quer te pensar. Mas se eu pensar que você não tá bem, meu bem, quero te fazer um bem. Vou cantar uma canção pra te fazer feliz, me diz o que te aflige, meu amor. Sua dor eu vou curar com esses versos que eu fiz tão sinceramente. Meu bem, quero te fazer um bem. Vou cantar uma canção pra te fazer feliz, me diz o que te aflige, meu amor. Sua dor eu vou curar com esses versos que eu fiz tão sinceramente.